Música Meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho? Onde logo anjo meu? Música Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Música Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Música Diz, diz pra mim Música Onde se escondeu? Música Em que lua vai voltar? Música Em que sonho? Música Música Em que sonho? Música Música Ondeaco Música Em que, só tem gosto de maçã Música Música Não, não, não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã, ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã Não tenha medo desse amor bonito